Fala galera, aqui quem fala vagabes, tô aqui já com a galerinha no 3x3 privado, tô com o Aisho, é ele mesmo, vocês pediram, mentira né, é o Aisho, o Paraguai, o Rodrigo, o Cintaros, o Bezezin, o Sirius, não é só o Sirius mesmo, achei que era o Vini não, mas é só o Sirius mesmo, e o Sirius, beleza? Então salvei pro Sirius, ele pediu, tá salvado, ele pediu antes de eu começar a gravar, então tá salvado o Sirius, os caras tão ali no chatzão, então vamo lá, vou carregar a partidona aqui, quando ela carregar eu volto, beleza? Vamo esperar todo mundo entrar no time alto, alto, vamo ver, nossa os caras já tão no meu time aqui, no meu time ficou o Sirius e o Rodrigo né, no outro ficou o Bezezinho, o Aisho ficou no time e o Cintaros né, então fodeu o Aisho tá no outro time, vamo lá então, já saímos aqui, ele ganhou o Kiki, ó, a Fizão! Vamo voltar aqui, manos, hoje, hoje eu tô como? Tô com a minha Vortex né cara, nossa, olha o Sirius ali, esbanjando a habilidade, vamo ver, ó, deixa ele, deixa ele, deixa ele, ele ia carregar a noz aqui então, vamo lá, vamo, beleza, o cara tirou ali, boa, nossa eu nem vi, eu nem vi, nem vi o Aisho. Nossa, olha, olha isso, eu não preciso fazer nada, o Rodrigo e o Sirius jogam por mim, beleza, o Rodrigo e o Sirius tão jogando por mim, eu posso ficar aqui de boas, que os caras tão jogando por mim. Nossa, os caras se estupraram ali, mas beleza, 1x0, gol do Sirius, ele falou que vai na bola, então beleza né, se ele ir na bola, a bola vai pro gol, o Rodrigo vai tirar, mas o cara bloqueou, beleza, vamo tentar, naquele toquezinho, o Sirius quase completar, beleza, deu um toquezinho, bem desnecessário, vamo ver se o Sirius completa ali. Nossa, que passe, ai, errei, mano, nossa, bah, talvez era pro Rodrigo, mas vamo ver que a gente consegue, quase, quase, o passe dele foi bom, eu errei o chute, se o Rodrigo completasse ia ser bonito, hein, esse é o famoso teamwork mais cagado da história, vamo ver aqui, boa Sirius, vai lá, não tava sem boost, né, eu vi, ó o Aisho, mano, ó o Aisho, beleza, tirei, tem que tomar cuidado com Aisho, mano, opa, foi mal aí, Rodrigo, mano, tô mó, Desconcentrado aqui, hein, nossa, os caras tiraram de boas a bola, e deixaram picar, eu vou na bola tentar, chutei mal, chutei mal, chutei no chão, que rebuste, vou voltar, nossa, o cara passou como ali, mãe, eu tô no YouTube, mãe, tô no YouTube, ah, chutei mal, eu não costumo ler muito o chat, quando eu jogo, O que tá escrito ali, ah, agora sumiu, né, sacanagem, chat, nossa, que chute, quase, hum, o cara bloqueou ali, e o Sirius não tô aqui pra trás, nossa, eu dei no Aisho, não, não era o Aisho, sei lá quem que era, era o BZzinho, que é, vamo lá, agora sobrou aqui, vamo ver se eu consigo, ah, mano, não tá tanto, nossa, nossa, Aisho, nossa, opa, Foi mal, eu falei do Aisho, chutei o outro também, vou ver, boa, Rodrigo, boa, boa, nossa, ah, gol, mentira, mentira que não entrou essa bola, mentira que não entrou essa bola, esse é um gol bonito ali do Sirius, Sirius, ah, mandei nele de novo, nossa, eu tô cacetando, nossa, vamos tentar agora dar aquele, explode o goleiro, ah, desviou, né, sentados, malandro, tô dando umas cacetadas no Sirius, coitado, tá virando meu bonequinho aqui no jogo, Ele tá me carregando, eu não posso falar nada, nossa, ele deu um toquezinho massa ali, boa, 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 mano, não tô fazendo nada, o Rodrigo e os filhos tão como, tão carregando, beleza, eu chutei a bola aqui, ela vai bater lá no canto, bah, o cara pegou meu boost, Aisho, vai, o Aisho gosta de fuder, nossa, mano, que céu, eu falei, eu acho que eu gosto de fuder bem alto, né, oh, gol, gol, boa, Rodrigo, que isso, nice one pro Rodrigo, eu nem vi como é que foi o gol, eu dei um toque ali, Deixa eu ver como é que foi o gol, nossa, a bola ia ser gol, meu, malandro, não, foi boa, Rodrigo aí, 2x0, beleza, ele falou que vai, vamos no boost, nossa, a bola sobrou aqui, fia da mãe, beleza, boa, Sirius, nossa, a bola voou aqui, tentar pegar um chute, gol, ah, foi bonito, gostei do gol, gostei do gol, Um, thanks, thanks, nice, great pass aí pro Sirius, mano, a bola voou certinho, consegui pegar de um jeito que foi gol, hum, beleza, 3x0, a partida tá massa, mamãe, eu morri porque é parte do YouTube, vagabundo, depois vai, beleza, depois vamos outra, né, mas eu não vou escolher, opa, calma, deixa eu pegar, hum, acho que talvez até tirei do Sirius a bola, suba aqui, eu dou aquele toque, Nossa, que save, que save, mano, vou voltar, o cara falou do time, eu não vou escolher time, mano, eu vou entrar no automático, tá ligado, quem entrou, entrou, mano, se não, fica, nossa, sobrou, gol, beleza, gol do Sirius, holy cow, né, mano, porque, tem uma confusãozinha ali, não sei o que deu, Nossa, o Rodrigo tirou de todo mundo, num toque só, mano, nossa, foi bom o passe do Rodrigo, não é Rodrigo, é Rodrigo, o cara exagerou nas vogalzinhas ali, né, Vamos lá, a bola sobrou aqui, é, não sobrou não, porque o iShow chegou antes, nossa, ele deu um pinch, opa, ele tirou aqui, beleza, consegui isolar a bola, ela vai subir, não subiu, mas sobrou com alguém, boa, gol, hum, chutou pro lado, hum, bem de bico no Rodrigo, vamos de boas aqui, Vamos ver se o Sirius pega, deixei pra ele, mas acho que ele deixou pra mim, então vamos com a bola, nossa, eu tirei do cara sem querer, beleza, ele tirou, tava sem boost, nossa, como assim, gurizada, como assim, não tá dando nem chance de mim jogar aqui, os caras tão me carregando, o iShow passou ali o Sirius, nossa, nossa, ainda deu um, aquele pulinho no final, né, foi bonito o gol, hein, que isso, mano, o Sirius aí, take the shot, beleza, óbvio que eu vou na bola, né, vamos lá na bolinha, Ele já bateu, vai bater no chão agora, e ele errou ali, o outro errou ali, o Rodrigo vai fazer gol, é isso mesmo, foi, foi gol, o Rodrigo fez gol de novo, nossa, mano, Esse time aqui tá cavalo, hein, esse team, como é que é? Esse, ah, não sei, mano, não sei, eu ia falar alguma coisa, mas me atrapalhei tudo, deixa que eu vou na bola dessa vez, deixa que eu vou aqui, vamos ver se eu, beleza, ganho o kickoff, Ah, não deu pra pegar, talvez até dava, mas sou muito gordo, sou muito lento, nossa, olha o wall drag, cara, ah, mano, errei o boost, olha isso, que raiva que dá, que raiva que dá, Bola voou aqui, beleza, eu tirei, ela vai ficar no chão, ah, beleza, o cara chutou lá, gol, nossa, mano, outro gol do Sirius, nice e one, foi dunk, né, foi dunk, vou até falar aqui no chat, olha o dunk aí, galera, Nossa, 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 depois vamos no privado, eu tô me ensinando aí, hein, Sirius, Dunk doops, vou deixar ele fazer um, nossa, hein, Rodrigo, que sacana, quer deixar fazer um pra ficar 7x1, né, tá, louco, tem que ser muito BR, tem que ser muito brasileiro pra deixar, Vou ver, nossa, ele chutou ali, deixa que eu tiro, não sei se ele vai, ah, ele tirou, mas tudo bem, beleza, a bola voou ali, nossa, tirou ali, meu, Uma tirada loucona, vou ver se eles vão pra cima, vou ver o Sirius, o Sirius e o Soderio tão fazendo uma, deixa eu pegar aqui, nossa, dá pra fazer mais um, hein, Se dominar, ah, acho que tô pro lado, mas beleza, GG, well played, e eu acho que eu fui o último, ah, não, fui o segundo, vamos outro aqui então, né, fazer aquela segunda partida padrão, Vamos lá, segunda partida padrãozonas aqui, já tá todo mundo ali, então vamos entrar no automático, no automático, os sintagos dessa vez ficam no meu time, O Rodrigo ainda ficou no meu time, no outro ficou, é, o Achou tá reclamando ali, ficou no outro time de novo, o Rodrigo ficou no mesmo, o Sirius dessa vez ficou no outro, E o Pezezinho ficou no outro de novo, né, então, Então só mudou o Sirius e os sintagos, né, posição, beleza, vou tentar chutar a bola aqui, alguém pega, ninguém pegou, alguém saiu, Eu vi alguém saindo ali do outro lado, mas vamos concentrar aqui, errei, Errei, mas deixou ir na velocidade, é, alguém saiu no outro time, tá, beleza, voltou já, acho que ele tava esperando entrar nesse time aqui, Hum, beleza, tirei a bola aqui, hum, não foi gol não, vou pegar o boost, O Rodrigo tirou, Beleza, ah, eles trocaram de posição agora que eu vi, o Rodrigo saiu, o Rodrigo foi no outro time e entrou o Bezezinho, ah, é isso aí, galera, gostei, 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 eu nem mandei nada, os caras trocaram entre si, ó, foram gente boa, Beleza, gostei a bola aqui, tentar subir, beleza, dei aquele tocão, nossa, foi direto pro gol, que gol estranho, mano, foi diretão, Mas é que sempre vai ter um cara que eu não vou conseguir jogar, né, depois de uma ult, é, bah, é, só vou poder jogar duas, foi mal, aí, show, E sempre vai ter um que eu não vou conseguir jogar, porque eu penso, são cinco, eu jogo duas, no máximo eu posso jogar com quatro, né, Aí fica foda O Cintavos tá lá na bola, nossa, ele passou direitinho aqui, nossa, quase gol contra, Nossa senhora, quase foi gol agora, esses ataques malucões, o Rodrigo tirou agora só fazer, meu Deus, mano, Vira, um, ah, olha esse Pint, mais preensei a bola do que dei o Pint, vamos voltar aqui, beleza, ele tirou, ah, ele tirou pro ladão, foi mal aí, Rodrigo, Tem um tapão, que Rodrigo que é assim, Tavos, nossa, o wall drag aqui não vai entrar, tentei pegar o rebote, mas não deu muito certo, Nossa, achei que ele ia fazer, vamos isolar essa bola aqui, opa, quase pegou nele, hein, Esperar o boost vir, o boost nunca vem, vem boost, obrigado, e, ah, ah, ele tocou bem na arqueia aí, né, beleza, vai lá, sentar, vai que atua, meu guri, beleza, vai, 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 nossa, ele passou, ah, muito alto sem boost, Por que que eu nunca olho o boost, nossa, que chutão, por que que eu nunca olho o boost antes da era, eu sou um animal, sou um animal de teta, Nossa, animal de teta, fazia tempo que eu não vi essa, hein, nossa, ele tocou, ah, agora me fudeu, ia tirar, e, ah, foi gol, é, é que eu ia tirar ali, Ele acabou tirando, mas não tem problema, não, sorry, não problem, ele acabou dando aquele toque aí, me fudeu, na real eu também, né, Eu fui indo pro lado, não sei porque eu fui pro lado, mas enfim, o gol foi bonito aí do Sirius, nice one pra ele, Sirius, moleque deitador, né, moleque deita, deixa que eu vou na bola, Viral, joga muito aqui, beleza, consegui ganhar o kickoff, a bola passou ali, voltar a pegar o boost, Você domina ali, dominou, nossa, ele tirou ali, alguém vai, acho que eu vou mesmo, beleza, dividi ali com ele, Vou voltar um pouco, pegar o boost safe aqui, o cara tirou, deixa comigo, beleza, deixa comigo, Vamos na cautela aqui, nossa, eu nem vi que o cara voltou, tá, deixa que eu tiro aqui, Vamos tentar daquele chute, nossa, ele tirou alguém completa, que é GG, ah, quase, por pouco, Por pouco, ó, o Sirius, nossa, beleza, achei muito atrasado, umas boas centavos, Eu isolei ali o Rodrigo, vamos ver, vai, becizinho, vai que é tua, moleque, boa, Não vai, só fazer, meu Deus, não, não foi gol, cara, não foi gol, não acredito, Nesse último chute achei que ia entrar, não foi gol, meu Deus, mano, nossa, ali se flip, mas não foi, E ele tirou ali, se o Rodrigo, ah, o Rodrigo não errou, né, se ele errasse, já era, Ai, me deu um toque, bem bom ali, de boa, beleza, tirei, tenta bloquear, nossa, tirei ainda, Ah, mano, como é que errei isso, ah, como é que errei isso, dá pra eu não ter feito, linda, foi mal, Nossa, deu uma lagadinha aqui, ó, deu uma lagadinha monstro, não tem problema, Ah, mano, podia ter feito ali, eu caí na pressão, achei que tinha alguém atrás de mim, mas acho que nem tinha, Beleza, boa, vamos ver se o Ciro vem pra cima, ele vai pra parede, né, muito certo, vamos já tirar, Nossa, foi mal, explodi ele, o cara deu um toque muito ligeiro ali, mas acabei explodindo ele, Nossa, a bola tá no ar ali, alguém vai, Beleza, deixa que eu tiro aqui, ah, ele bloqueou, vamos lá time, vamos lá que tá empatado, Podemos ganhar isso aqui, a bola vem aqui, boa, E o Rodrigo tirou, mas tirou pro lado, vai, assim tá, ah, o Ciro tirou, Acho que eu, não tô, ah, nossa, cara, bloqueia muito, Vou voltar aqui, então passe no meio, Não adianta eu tirar a bola, opa, beleza, veio o Bust, Bust veio na arinha certa, Vou tentar tirar dele, tirou, mas beleza, vai lá alguém, não, ah, beleza, Gol do Ciro de novo, nice one, Nice one pro Ciro, mano, eu dei um toquezinho, mas sem querer ali, Mas aí a bola acabou sobrando pro Ciro, é meio que o gol foi meio que culpa minha, né, Não posso falar nada, mas beleza, 2x1 agora, 30 segundos, eles fizeram no finalzinho, Mas dá pra gente empatar, vamos lá time que a partida tá massa, hein, Isso aqui tá, tá foda, vamos lá, achei que ele ia acertar, ele errou agora, Beleza, tirei aqui, mais ou menos, alguém tira, boa, deixa que eu compro, ah, miserável, Dividi com a iShow, boa, centavos, boa, quase o Rodrigo tirou, vamos insistir, nós, 10 segundos, Vamos lá time, vamos lá que espero ser a última que morre, e ele tirou, boa, chuta, Boa, gol, não, não acredito, não acredito, não acredito, Não acredito, ia sair gol no último, caramba, não acredito nisso, Bom galera, essas foram as duas partidas, espero que vocês tenham gostado, O Grisado joga muito aí, Bom galera, eu tô aqui no final do vídeo pra dar aqueles salves, E manos, estamos quase em 2k, eu acho que eu vou pegar 2k essa madrugada, Mano, eu não quero que seja de madrugada, eu queria ver, mas enfim, vamos lá, Salve pro Gustavo Luan, pro Plínio Gamer, pro Som Normal como todos, Pro Giovanni Hashtag Sinistro, pro Bernardo Gamer, pro Logica Zero, pro Arcai BR, Pro Jonathan Azarias, pro New Players, pro Tim, pro César Eduardo, pro Leonardo Oliveira, Pro Verão Vlogs, pro Dubai, pro Dark Zero BR, pro Sr. Wolf, pro MSL Slash, pro Obscure Gamer X, E um salve aí pro Teu ZPLAYS, ele falou que tava de aniversário hoje, ele está de aniversário, Afinal, então parabéns aí, mando um desejo tudo de bom pra você, beleza? Então é isso aí galera, esses eram os salves que eu tinha pra dar, então é isso aí, falou! Valeu aí seus mitos, brigadão, desculpa aí, iShow, foi o único que não foi comigo, Mas é que eu salvo jogadores, beleza? Se não, eu queria ficar muito. Então é isso aí galera, brigadão por ter participado, salve aí pra todo mundo, Pro Seiros, pro Rodrigo, pro iShow, pro Sintalos, pro BZzinho, beleza? Obrigadão aí pro todo mundo, vocês são foda, e é isso aí. Se gostou, deixa aquele like e se inscreve se você não é inscrito, é isso aí. Se vemos no próximo vídeo, valeu e eu fui!